Fala galera que assiste essa mente de vocês E aí, tudo beleza com vocês? Eu sou o Felipe Leal e está começando mais um vídeo aqui no meu canal Hoje estou aí com o meu primo José Armando Fala galera Então moçada, hoje o nosso vídeo nada mais nada é do que uma gincana Fizemos aquela gincana anteriormente E o vídeo deu uma estourada bacana aí Vocês gostaram, pediram para nós fazer novamente E agora nós resolvemos inovar Vamos fazer uma gincana com formato diferente, beleza? O início vai ser daquela mesma forma A finalidade de hoje não é quem perder montar no burro E sim quem perder chapar nesse ovo de galinha aqui cru, hein? Vai ter que beber ele cruzinho Eu acho que vai sobrar para o José Armando, hein? Não, não, não vai sobrar sim Então moçada, é o seguinte Aqui no chapéu eu tenho três papéisinhos Nós vamos sortear os cavalos como fizemos naquele vídeo anterior da gincana Se você não assistiu o vídeo, está aí na descrição Primeiro link da descrição, só clicar aí no link azul E correr para o vídeo onde nós fizemos anteriormente de gincana É o seguinte, aqui no chapéu tem três papéis Um está escrito pial, no outro canaro e no outro escolha Nós vamos fazer o sorteiozinho aqui Aí pega o cavalo Se o outro tirar a escolha, ele pode tirar o cavalo da mão do outro Caso ele queira Por exemplo, se eu quero o pial E eu pego o pial aqui no papel E o José Armando pega a escolha O José Armando pode pegar o pial E se eu pego o canaro e o José Armando queira o canaro Aí vou pegar um também, não olha não Agora vamos abrir, abre o seu aí Não joga fora, viu? Pode ter que conferir Fazer conferência lá na câmera Abre, abre Ah, já peguei o que eu gostei Ó, eu peguei o pial Está aqui, traz aí para conferir aqui na câmera para eles verem Tá aqui o pial, ele está canaro E aqui o papel escolha Nenhum de nós pegamos É só para a conferência de vocês Está escrito aí, ó Escolha Tá aí, moçadão Beleza? Então eu vou a bordo do pial e o José do canaro Vem cá que eu vou apresentar o cavalo para vocês Então galera, está aí o canaro Rapaz galera, o canaro já estava com minha traia Porque eu perguntei para o José Se ele quisesse a escolha, qual o cavaleiro ia querer Aí ele falou que era o pial Eu não, o que sobrar é meu Então está aí, ó Eu botei a traia Mas infelizmente no sorteio eu perdi para o José Está aí meu espumono, bacheirão de cumprido Quem vai nele é o José E está aí o pialzinho O cavalinho que vocês gostam É bem ágil, pequeno, gordinho só Vocês acham bonito Então moçada, vou nele Olha lá, o José já fazendo posse aí do canaro E aí meu primo, você acha que vai ganhar? Vai Tem que ter confiança, né? Não, eu boto fé que você vai menos se engasgar Com aquele ovo de galinha lá Eu acredito nisso Bora, bora Fala galera Está aí, dez balões Vai ser da seguinte forma Vem aqui, vou exemplificar no José aqui É assim, vamos amarrar aqui na cintura Um balão aqui Outro balão aqui Vai montar no cavalo da mesma forma Vai ter dois balões no José E dois balões em mim Vai ser cinco rodadas De dois balões Dois balões no José E dois balões em mim No caso aqui tem dez balões, beleza? Nós vamos estar montado no cavalo E aí, vamos Quem estourar os dois balões Primeiro Mais vezes Vai ser o campeão No caso, cinco vezes Cinco balões Vai ser cinco rodadas Quem estourar três vezes O outro já perdeu Beleza? Vamos embora mais nós Fala galera Estou aqui com mais o José Armando Já estamos com os dois balões na cintura Vamos começar a primeira rodada É cinco rodadas Tem que estourar os dois balões do outro Beleza? Quem estourar primeiro É o campeão da primeira rodada E assim vamos indo até O véu campeão E quem perder Vai beber o ovo de galinha Ele está ali logo à frente Mostra ele lá, meu câmera Está lá o José Armandão no canário Está com dois balões na cintura E eu também Pode voltar aqui E eu também com dois balões E nós vamos começar a ir Se desfazendo do outro E tem que alcançar A cintura do outro E estourar o balão Beleza? Bora, bora moçada Não, tem que estar bom Não, mas eu só tenho que segurar em cima mesmo Está valendo para ti? Está com palitinho na mão Então, bora começar moçada Vamos partir para a primeira rodada O cavalo já está com medo É só aqui dentro dessa aí, mano Galera, é o seguinte O José Armandão estourou um balão meu Não consegui estourar nenhum dele E o meu caiu Então, ele já foi o campeão da primeira rodada Vamos para a segunda agora Ele já pode ficar com os dois balões dele E eu só colocar os meus Beleza? Bora, bora Pode parar Estou para lá, né? É, vai para lá Cuidado com o seu cabelo Está arrumado logo dele É, galera Termina aí então para a segunda rodada Já aconteceu a primeira O José Armandão foi campeão da primeira Ele vai ficar ali de frente novamente Nós vamos começar a segunda rodada aí Beleza? Ele já foi campeão da primeira E vamos para a segunda rodada Bora, bora Pronto, José? Como o cabresto está aí? O cavalão está xaraguaitinho Está agitado O José Armandão está arrumando os cabrestos dele lá Para não cair Durante a competição Estou da hora? Estou pronto Valeu, galera Vamos lá Segura José Armandão, tenta surgir Sai, sai Partiu para o seu ataque A bala está péssimo Sai, filho Sai, filho Sai, filho Caramba Sai, filho Sai, filho Sai, filho E a mãe está fugindo Caramba Boa o balão lá Porque já a gente chorou Não, rapaz Não, rapaz Fugiu Aí eles já vão ganhar Que dia Não, não Estoura Ai, caralho Ai, ganhei a figura Rapaz, galera O José ganhando a figura Eu estourei um E o José Armandão agora dois Bora para a terceira rodada Se ele ganhar essa Ele já é campeão E eu já vou ter que beber o ovo Bora, bora Não estou gostando não Meu cavalo É, galera Vai começar aí o terceiro round O José Armandão já foi campeão de dois Então nós vamos para o terceiro Se esse aqui O José ganhar Já acabou para mim Não tem como Se eu ganhar Aí vai outro Caso ele ganhe Aí acabou também Aí caso eu ganhe Vai o desempate Beleza Então está dois a zero E é cinco rounds Se ele ganhar mais esse Ele já é campeão Então bora lá Agora nós vamos só de um balão Porque nosso balão estava ali na seca E acabou que estourou Então vai ser um balão de mim E outro balão do José Meu cavalão aí está super agitado Bora ver se é Se eu vou mostrar a raça Bora, bora Está valendo, José? Valendo Então bora lá, moçada Vamos para o pipoco Aqui, ó Bora piauzinho devagar mesmo Sai, filho Bora piau devagar Piau O meu parede caído É, galera Fiz aí meus dois pontos Bora para o terceiro round Aliás, para o quarto round Galera É o seguinte Fomos aí três rounds Eu pensei que era quatro É três O José Armando foi campeão de dois E agora é o de um Então no caso está dois a um para ele Se ele ganhar Já acabou Mas eu vou com raça, hein Vou botar para empatar E irmos no desempate, beleza? Que no caso será a negra Estou com palito aqui O José vai se afastar agora E nós vamos começar o quarto round Se ele ganhar Já está ganho Bora, José? Um balão contra um balão Mais um de frente lá para cá Vai de parte de mim, galinha Vai galinha, menino O cavalo está super agitado Está pronto, José? Pronto Então bora, moçada É galzumar meu companheiro E bora para a partida O meu cavalo está bom Bora, bora Encarar o balanço Os garrafos partiu aí fugindo Bora, bora meu companheiro Galera, como eu falei Campeão do quarto round Dois a dois Quem ganhar agora é o campeão E o outro bebe o ovo, beleza? Bora para o último round meus amigos Bora, bora Então galera Então galera Estamos indo aí para o quarto round Está dois a dois Quem ganhar o campeão O outro bebe o ovo, beleza? Vou mostrar o sangue Olha o meu balãozão vermelho aqui Vou botar para lascar mesmo Vou ser campeão desse treino Serrano já está ali E vamos agora para o desempate Está pronto, José? Bora, amigo Fala alto Estamos indo, galera Partiu para o quinto round Quarto round De empate Erro Erro Ai, boa Vem cá, José Vem cá, José Vem, galera Com certeza Essa é a competição que o José Chegou mais próximo de ganhar Desce aí, meu parceiro Lá ganha de desânimo, rapaz Pula aqui Pula no chão, bora se animar Fala para a galera aí Meu pato, galera Meu freguês Perdedorzinho Vamos para a parte agora Fala, galera E aí, meus amigos É o seguinte José Armando foi o perdedor aí Eu fui o grande campeão Levanta a minha mão, rapaz Que aqui é vitorioso A minha mão Levanta assim, ó Campeão Então, moçada Está aí o ovo aí na mão Mostra aí É o seguinte, rapaz Hoje ele vai peitar no ovo Mais uma vez Olha Essa cicatriz na cabeça dele, moçada Caiu do cavalo um tempo atrás aí E agora está que nasceu no cabelo Beleza? Então o José vai beber o ovo de galinha E ele foi o perdedor Falei para a galera que nem sempre é de vitória Isso, nem sempre é de vitória Nem sempre é de perde também, né? Justamente Às vezes acontece de perder E galera O José Armando hoje Saiu com raça E saiu com dois pontos na frente Eu pensei Eu não imaginei que eu fosse conseguir virar Até porque eu comecei a competição muito ruim Mas aí depois botei força de vontade Botei sangue E aí consegui virar a competição Beleza? Bora para ele beber desse ovo agora Galera, está aí ele com o ovo na mão agora Inventando desculpa Diz que não vai conseguir beber esse ovo Não tem nada disso Está gostando? Está não Foi botado hoje o ovinho Se quiser dar uma estampadinha nele aí Olha certinho Beber, moleque Nada de jogar fora Se jogar fora é beber outro É sério Arrocha aí bebendo seu ovinho E aí Fernando, é bom É o Fernando que fez de academia No tempo que ele bebeu era 5 ovo por dia Era Então moçada Daí o meu câmera minha Que foi o grande câmera minha do vídeo hoje Bora, bora Vai beber o ovo aí Perdedorzão Deixa eu mostrar para a galera aí Olha lá moçada Tudo real o ovinho Ave Maria Vai perdedor Um Engole, engole Faga a bunda, engole Que cara, moleque Ei, como é Como é engolir um ovo? Nossa, dá sorte Tipo um chião na garganta Já foi Então fede para a galera Deixar o like Porque tem que deixar o like Se inscreva no canal Ative o sininho E aí de vocês não deixar o like Tem que engolir ovo E não deixar o like Engole o ovo E você não deixar o like É isso aí Então galera Foi isso aí Deixa o like Inscreva-se no canal Como o José falou Comenta aí embaixo Um tipo de competição Que vocês querem que nós façam Se vocês querem Guerra de balão com água Se vocês querem Corrida de cavalo Beleza Eu mais o José E no Piauí Canaro Moçada Eu espero de coração Que vocês tenham gostado O meu Instagram É esse que está aparecendo aí na tela E segue nós lá no Instagram Manda uma mensagem para nós no direct Eu respondo a todos E agora O José foi presenteado com um celular Nesse Natal Consegui dar um celular para o José De presente E ele também já tem o Instagram O Instagram do José É esse que está aparecendo aí na tela Beleza Eu conto com vocês lá no meu Instagram Para nós conversar Bater aquela prosa E moçada Não se esqueça de comentar aí embaixo De qual cidade você está assistindo E também Compartilhe o seu vídeo Esse vídeo com seus amigos Tamo junto E até o próximo E até o próximo E até o próximo